Fala galera! É, pessoal, o negócio tá feio, viu? Agenda Woke dominando todos os lugares. A gente sempre fala aqui, quando eu falo sobre games, né? Games que tem mulheres feias, homens feios, que tem mecânicas esquisitas, prendendo pra um lado da agenda. E a gente sempre falou que a solução é os mods, né? A comunidade de modders, né? Que ajudam aí os games a ficar cada vez melhores. Por isso que games como Skyrim, que já tem década de lançamento, continuam bons, continuam jogáveis e continuam novos até hoje. E pra dissertar sobre essa notícia, eu vou explicar rapidinho pra vocês uma coisa. Assim, a gente tem vários modders espalhados pelo mundo inteiro, mas o maior site de mods do mundo é o Nexus. Nexus Mod. Nele você vai encontrar mods de todos os jogos, de tudo quanto é jeito que você imaginar. Mods bons, mods ruins, mods que aumentam violência ou que tiram toda a violência. Então, assim, nunca foi problema pra eles os mods que eles tinham lá. Outra coisa, esse site, ele é bastante abusivo com os modders. No sentido de que, uma vez que você coloca o seu mod lá, você praticamente perde todo o direito sobre ele. Ele vira um mod do Nexus Mod e eles deletam se eles quiserem ou não. Explicado isso, pessoal, a gente teve uma polêmica com o Nexus Mod, acho que foi esses tempos, eu não lembro exatamente, mas foi no jogo do Homem-Aranha. Quando o jogo do Homem-Aranha saiu pra PC, a gente sabe que teve aí a agendinha embutida, né? Aquela parte daquelas bandeiras, acho que foi uma bandeira trans lá. Começou aí, pessoal. Naquela época, modders que sempre mudaram tudo nos jogos foram impedidos, porque as pessoas que colocavam mods tirando as bandeiras ali, as bandeiras trans, as bandeiras LGBTQ, R, Y, X, E, eles acabaram sendo banidos. Não pode mod que atente contra a diversidade. Assim, pode mod de nudez, pode mod pra aumentar a violência, tipo assim, colocar um mod pra que você possa matar alguém que você não poderia. Pode mod de tudo, mas mexeu com a diversidade? Ah, rapaz, aí não pode. A notícia que eu venho trazer pra vocês é exatamente essa. Fundador do Nexus Mod confirma que o site removerá todos os mods que removam o modificador de pronome de Starfield. A gente tá sabendo aí a polêmica que deu com Starfield, né? Na questão de pronomes neutros e uma coisa que todo mundo que comprou o jogo, que sabe da comunidade modder, né? Pelo menos usa pra PC, sabe que uma hora ou outra ia sair um mod pra acabar com essa babaquice de pronome neutro. Beleza. E agora vem o dono do maior site de mods do mundo falar que eles não vão permitir isso no site deles. Você pode colocar mods de nudez, você pode colocar mods de assassinato, você pode colocar mods de uma infinidade de coisas questionáveis, mas você não pode colocar mod que atente contra a diversidade. Olha só, em uma escalada da controvérsia contínua em torno do último lançamento da Bethesda, o fundador do Nexus Mod Robin Darkwan Scott confirmou que o popular site de hospedagem de mods de jogos para PC trabalhará para remover quaisquer uploads que busquem remover a opção dos jogadores de escolherem seus pronomes e suas próprias cópias pessoais de Starfield. Assim, pessoal, eu vou ler a nota dele pra vocês entenderem direitinho o que ele falou, mas é no mínimo muito hipócrita, cara. É muito hipócrita isso. Só pra me adiantar, tem uma hora que ele fala assim, ó, que ele escreve, né, falando assim que são só pronomes. Mas se são só pronomes e você não tem porquê tirá-los, por que que você não pode tirá-los também? Serve pros dois lados. Ah, são só pronomes, não tem o porquê tirá-los, a gente não vai aceitar seu mod. Ah, mas se é só pronomes, por que que eu não posso tirá-los? Essa é uma pergunta que fica. Assim, soa tão hipócrita, cara, mas tão hipócrita que é só você pensar um pouquinho. Assim, essas pessoas que lutam pela inclusividade, pela igualdade, que lutam pela diversidade, mas se você não concordar com eles, não, deleta a sua conta. Ele fala, eu vou mostrar pra vocês ainda, mas ele fala, deleta a sua conta. Se você não concorda com as nossas diretrizes, as diretrizes do site, deleta a sua conta, cara. Então, você vê que essa pessoa da diversidade, da representatividade, da igualdade, da inclusão, eles não são tão inclusos assim, não são tão receptivos, quando você tem uma ideia contrária à deles. Eu vou ler rapidão, só pra vocês terem uma ideia aqui do que ele falou, que no primeiro dos parágrafos citados, Scott afirma que a política do site é a seguinte, somos pela inclusão, somos pela diversidade. Se acharmos que alguém está enviando um mod em nosso site com a intenção de ser deliberadamente contra a inclusão e ou diversidade, tomaremos medidas contra isso. Olha só que igualdade, que inclusão que eles querem. Eles querem inclusão que esteja de acordo com o que eles pensam. Então, não é uma inclusão verdadeira, né? O mesmo vale para pessoas que tentam trollar outros usuários com mods deliberadamente para causar aumento. Aumento eu acho que é aumento na narrativa, sei lá, nem entendi isso. De nossa parte, nos esforçaremos para fazer um trabalho melhor de moderação de nosso site, de acordo com esse espírito. Olha só, olha só o que ele falou aqui, ó. Não queremos e não discutiremos isso com você. Começa o conjunto de dois parágrafos posteriormente apontados pelo fundador do site. Abre aspas de novo. Já explicamos a nossa posição e não iremos fornecer uma plataforma para que distorçam a nossa posição a fim de alimentar uma narrativa irracional e paranoica. Você pode fazer isso em outro lugar, onde não nos importaremos o suficiente para lê-lo. E, para finalizar tudo, ele fala o seguinte, se esta política o incomoda, se quebramos algum código moral de conduta com uma empresa que você não pode aceitar, então, por favor, exclua a sua conta e siga em frente como faremos. Se isso não é ditatorial, pessoal, tipo assim, ou você concorda com o que eu estou falando, ou você vaza, eu não sei o que é. Ainda bem, pessoal, que isso abre margem para que, assim, abram novos sites de mods, né? Que comece a pipocar sites que aceitem esses tipos de mods, porque são mods que não vão influenciar e não vão causar dano a ninguém. Do mesmo jeito que existem vários mods que propiciam aí a relação homo em alguns jogos que ela não existe, esse mod que eles estão proibindo aqui, serviria simplesmente para satisfazer os usuários que não se sentiram agradados com a opção do jogo, o que sempre aconteceu nos mods. Mas e vocês? Eu queria saber o que vocês acham aí desse tema, dessa comunidade de mods, lá da Nexus Mod, ou de qualquer outro. E se você não sabia também, agora você já sabe. A gente se vê na próxima, falou, valeu e até! Vamos lá.